Ela quer aceitar só porque eu sou tapicote Eu sou pichadão e ela gosta disso Eu morro só pra foder comigo Moreno tatuado, pique de envolvido Só pôr na buceta de iba, pôr na buceta de iba E tá ligado ele de novo, né? E vem mais do show, o rei das produções de novas de Boteua Marquinhos, Marquinhos Ela quer aceitar só porque eu sou tapicote Marquinhos, Marquinhos Eu sou pichadão e ela gosta disso Eu morro só pra foder comigo Eu morro só pra foder comigo Moreno tatuado, pique de envolvido Só pôr na buceta de iba, pôr na buceta de iba E tá ligado ele de novo, né? E vem mais do show, o rei das produções de novas de Boteua Marquinhos, Marquinhos Marquinhos, Marquinhos 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 Obrigado.